Estamos aqui com o treinador José Silva E aí a garotada de Juquitiba tem talento, tem prosperidade Algum acima da média? Como que está aí o treinamento? Então, esse treinamento a gente seleciona os melhores garotos da região Da grande São Paulo E esses meninos selecionados a gente treina aqui no núcleo Do núcleo a gente seleciona os melhores para ir para a Cotia O pessoal de Juquitiba tem alguns meninos até com qualidade A gente está treinando, existem os festivais durante o ano Das categorias 98, 97 e agora futuramente 99 E a gente vai selecionando esses meninos e levando para a Cotia Lá há outros observadores que definem quem realmente fica em Cotia Certo, são etapas a serem superadas São etapas que eles têm que ir superando Primeiro é aqui no núcleo, depois a gente leva para a Cotia E de lá são selecionados os melhores para ficar treinando lá no grupo de São Paulo Certo, tem algum garoto assim que o senhor observe com mais carinho que está acima da média? Tem alguns garotos sim Esse ano nós já selecionamos os melhores que se destacaram mais Mas a gente vê outros com potencial a ser desenvolvido ainda Por isso que o ano que vem a gente continua treinando os meninos E aqueles que vão evoluindo a gente vai levando para a Cotia Tudo bem então, obrigado professor E aí professor Paulinho, tudo bem? Tudo bem, Gutenberg E a molecada de Juquitiba aí, já no campo, treinando? Já estão treinando, já se preparando já para, se Deus quiser, ano que vem Integrar a equipe de São Paulo Que pode disputar o Campeonato Paulista Se preparar para o Campeonato Paulista É infantil Certo, e no momento você está indo para onde? No momento estou indo para o São Caetano Agora tenho que conversar com o Zé Trazer a molecada Porque semana que vem eu vou trabalhar com ele lá no Jockey Uma avaliação Então essa molecada de Juquitiba Mas estou indo para o São Caetano agora Estou indo para o São Caetano agora, tenho que finalizar um trabalho lá As outras molecadas que estão assistindo a essa entrevista sua aqui No site do Folha BR O Grilo O que eles devem fazer para se tornar um jogador assim? Para se tornar um jogador, primeiro Primeiro, nós avaliamos na divisão de esporte Disciplina, escolar, comportamento, respeito ao colega Bom futebol e vontade de aprender cada vez mais É isso aí Putão, obrigado pela oportunidade Obrigado a você É nóis